FOLHAS MARCADAS Palavras grifadas O coro do dorso que não brilha mais Páginas dobradas Todas cheias de anotações Relembrando as verdades do meu Deus O coro do dorso que não brilha mais FOLHAS MARCADAS Palavras grifadas O coro do dorso que não brilha mais Páginas dobradas Todas cheias de anotações Relembrando as verdades do meu Deus Minha velha Bíblia Cheia de lindas histórias Nada vai mudar O que Deus mostrou pra mim Nada vai mudar O que Jesus nos ensinou Céus e terra passarão Mas sua palavra não passará Tantas vezes eu reli Os mesmos versos E a cada dia O Senhor tem falado algo novo Suas misericórdias se renovam A cada manhã A cada manhã Minha velha Bíblia É a palavra de um Deus eterno Que não muda e nunca mudará Minha velha Bíblia Minha velha Bíblia Cheia de lindas histórias Nada vai mudar O que Deus mostrou pra mim Nada vai mudar O que Jesus nos ensinou Céus e terra passarão Mas sua palavra não passará Tantas vezes eu reli Os mesmos versos E a cada dia O Senhor tem falado algo novo Suas misericórdias se renovam A cada manhã A cada manhã A cada manhã A cada manhã Minha velha Bíblia É a palavra de um Deus eterno Que não muda e nunca mudará Minha velha Bíblia Minha velha Bíblia Mas sua palavra não passarão Mas sua palavra não passarão Minha velha Bíblia 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 Obrigado.